Começa agora mais um podcast no Batalha dos Nerds. Olá leitores e ouvintes do site Batalha dos Nerds. Aqui quem fala é Thomas Ferreira e hoje estamos aqui para fazer o nosso primeiro podcast com o tema Literatura de Fantasia na Atualidade. Hoje estamos aqui com ele, autor de livros de fantasias e administrador do site Batalha dos Nerds, Lélio Pendragon. Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui, com Thomas, com Natália e eu espero que esse podcast seja bem agradável para vocês também. E também ela, participante especial hoje, Natália Santos, do site reviseoseutexto.com.br Obrigada pelo convite, Lélio, obrigada Thomas, meu nome é Natália Santos e eu sou do reviseoseutexto.com. Isso aí, então hoje a gente vai falar um pouquinho das literaturas de fantasias na atualidade. É claro que hoje a gente também vai trazer vários autores e livros que não só fazem parte do passado da galera, mas que também tem alguma relevância nos dias de hoje aqui nesse podcast também. É isso aí, Thomas. Vamos falar um pouco sobre outros autores, porque todo mundo está falando de Tolkien, de George Martin, do C.S. Lewis, mas vamos falar de outros autores que também estão crescendo muito no Brasil e que têm livros fantásticos em português e que as pessoas não conhecem. Então acho que o podcast hoje nosso quer ser útil para as pessoas que querem conhecer outros autores de literatura de fantasia que não sejam esses bambambãs que todo mundo está falando deles. Muito bom. Natália Santos, ela vem hoje trazendo vários livros de fantasias com jogos. É tipo o Sword Art Online, né? Sim, eu sou bem fã do estilo RPG, né? E eu acabo me aventurando por esses livros jogos que são bem interessantes. Meu primeiro livro-jogo, nenhum de vocês não tinha nem nascido. Foi o Indiana Jones e o Tempo da Perdição. Nunca vou esquecer. Chegava na página 21, se você quer isso, pule para 46. Se você quer aquilo, volte para 35. Ah, é? Tem isso, cara? Você tem que ir passando desafios na página. Você escolhe, né, Nat? É, sim. Você tem escolhas, né? Por exemplo, tem um beco, né? Tem um beco ali. Você vai entrar naquele beco? Se não, você vai para a página tal. Se você for, você vai para a página tal. Aí você vai traçando ali o seu destino dentro do que o jogo propõe. Você faz a sua saga, no caso. Não tem uma história fixa. É, não tem uma história fixa. Você pode passar por... Aliás, não dá para você ser tão aberto, tão livre assim no mundo, porque é um livro, né? Tem algumas limitações, né? Por exemplo, o final, ele tem que ser... O mesmo para todo mundo. Tem que ser parecido, é, exato. Ele não é 100% o mesmo, porque, por exemplo, já teve livro-jogo que eu cheguei no final e eu perdi. Simplesmente assim. Mas deve bater uma bad, né? Pô, você não é um livro todo e depois... e morre. Sim, aí você se perde aonde é que você poderia voltar para poder começar tudo de novo e acaba tendo que voltar do início. Eu perdi lá porque eu devia ter explorado o ambiente e eu não explorei esse ambiente com medo. Fui embora e aí eu cheguei no final e o monstro precisava de uma pedra para poder ser vencido. Aí eu perdi. Você não tinha pegado a pedra da página 32, olha aí. Esqueceu da pedra. Exato. Negócio seguinte, a primeira dica de hoje, do nosso site, é o autor Joe Abercrombie. Joe Abercrombie é um escritor de fantasia e editor de filmes e ele é o autor da trilogia que foi lançada no Brasil, já chamada A Primeira Lei. Ela é composta pelos livros O Poder da Espada, Antes da Forca e Duelo dos Reis. Esse livro é recomendado pelo George Martin. Quando você pega o livro, está na capa lá uma recomendação do George Martin nos três livros, falando o seguinte. Você não vai conseguir parar de virar as páginas. Isso é o que o Tio Nito lá do blog do Tio Nito chama de Page Tunnel, né? É um livro que você pega e fica desesperado para virar as páginas, para chegar ao fim logo, de tão bem feito que ele é. E qual que é a força dessa trilogia A Primeira Lei? É que ela é uma saga de literatura de fantasia suja, né? Ela é muito violenta, é bem no estilo Game of Thrones. Tem muita violência, tem morte, tem um pouco de questão de sexo no meio. Mas assim, é uma coisa bem adulta e uma coisa muito bem escrita. E os diálogos são muito bem feitos, a construção dos personagens é muito bem feita. E quem é um fã de Game of Thrones vai apaixonar com a leitura dessa saga O Poder, a Primeira Lenk, né? Que é formada pelo Poder da Espada, o Antes da Forca e o Duelo dos Reis. E são... é uma história que conta... é um reino fictício, né? Que se chama União, que é atacado por dois outros reinos. E aí tem aventuras de nórdicos, tem... você acompanha um major do exército lá da União. Você acompanha... tem magia, tem um mago. Tem um mago que é assim, que você não sabe... até o terceiro livro você não sabe se ele é bom ou ruim. Tem invocação de demônios, tem canibais. É uma coisa bem... tem batalhas fantásticas. As batalhas e a construção dos personagens, principalmente, ela é muito bem feita nessa trilogia A Primeira Lei, do Joby Crumb, que está bombando lá no exterior, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Joby Crumb é muito lido aqui no Brasil. Ele não é tão conhecido ainda, mas ele já está tendo publicado essas três obras. E eu vi recentemente na internet que uma editora, não sei se é editor Arqueiro, que publicou esses três, vai publicar outras obras dele no decorrer de 2017. Ou de 2016. Voltando ao assunto de livro-jogo, aquele livro que eu li, spoiler, eu morri no final, se chama Exércitos da Morte. Ele é do Ian Livingstone. E parece que é uma edição especial de 30 anos. Ele é velho, deve ser por isso que ele tem esses problemas dele. Eu não morri só no final, não. Eu morri várias vezes. Eu tive que voltar o livro do início de novo, e fazer outras escolhas. E eu não recomendo ele para ler, não. O que eu recomendo é de um autor brasileiro, chamado Guilherme Dei Svaldi. Acho que é assim que fala, Svaldi. Que ele escreveu O Ataque a Califor. Muito interessante esse livro. Ele é um livro que permite o jogador criar seu próprio personagem. O personagem, você pode escolher raça, você pode escolher classe, sabe? Faz uma coisa bonitinha mesmo. E aí, a forma com que o mundo vai reagir com você varia de acordo com a sua raça. Por exemplo, se você for Elves, você tem algumas vantagens. Se você for de outra raça, se você for Goblin, você tem uma grande desvantagem, porque os Goblins no ambiente, eles são mal vistos, né? Nesse ambiente que ele criou. É bem interessante, eu recomendo bastante. Eu estive lá na Bienal, 2016, lá na Bienal do Livro, lá em Belo Horizonte. E eu pude assistir uma palestra do autor, né? Foi uma ótima palestra, inclusive. E, infelizmente, não deu pra eu pegar um autógrafo, porque eu esqueci o livro pra trás. Senão, eu tinha pegado. Caraca. Pô, mas muito bom. Um livro que abre espaço pra você fazer o seu personagem, e isso depende... E toda a sua história depende das suas escolhas, é muito bom, cara. Aí você pode viajar, entendeu? Um livro assim é bom, um livro-jogo. Nunca li o livro-jogo, mas, pô, deve ser muito. Você tá falando aí que você esqueceu o livro lá, e eu comprei vários colecionáveis lá na Comi. Na San Diego Comi de 2015, esqueci, né, em 2015. Caraca. Na sala. Na Comi.com, cara. Você esqueceu na sala? Bom, eu esqueci, foi assistir uma palestra, assistir umas 30 palestras, aí uma palestra, eu esqueci essa cola, quando eu voltei, que eu não tinha nada lá. Nossa, não, mas eu esqueci o livro em casa, entendeu? Eu era preparado pra eu poder autografar lá. Nossa, acho que eu morri e infartava se acontecesse isso comigo. É, quase que eu sou tista. Ô, Lélio, você falou que você foi lá na Comi.com, cara. Sim, exatamente. O que tem lá na Comi.com de fantasia que você pode falar, caramba, eu nunca vi isso no Brasil? Olha, foi uma coisa fantástica, eu fui na San Diego Comi com duas vezes já, em 2013, onde só consegui entrar um dia, e em 2015, consegui comprar o pacote todo, inclusive a pré-noite, né? E foi muito bom, nossa, sim. Eu assisti, além da questão que você tem contato lá com... Você chega perto de vários, assim, atores de filmes, né? Tipo assim, teve cada... Teve lançamento do Batman Superman lá, o elenco tava todo lá. Todo lá. Milhares de pessoas estavam lá assistindo, dormiram à noite na fila pra assistir esse painel da Warner, né? Tipo assim, tem esse lado de você tá... Você não tá tão perto que às vezes... É visceral lá o negócio, né? É, é, não. Lá, pra você ter uma ideia, a San Diego Comi comi, ela é feita num centro de convenções, que tem duas estações de metrô nele. Então, você imagina que... Como que esse centro de convenções é grande? Então, é metrô de superfície, mas não deixa ser metrô. E aí o que acontece? Você tem também uma coisa que eu achei mais fantástica, que eu não tinha tentado pra primeira vez que eu fui, tão deslumbrado que eu fiquei, que foram as qualidades das palestras. Então, como eu tô me dedicando nos últimos anos a escrever literatura de fantasia, eu assisti todas as palestras possíveis de autores de fantasia. E, infelizmente, tem a ver agora com a próxima dica, eu não consegui assistir a palestra do Terry Brooks, que é a nossa próxima dica, que é a trilogia A Espada de Chanara. Eu tô falando dessa Espada de Chanara, que é interessante, que ela tem uma pegada pra 2016 muito legal, porque a MTV comprou os direitos que, se eu não tô enganado, estavam com o Warner e lançou, em janeiro de 2016, uma série de fantasia que ficou muito boa, com o nome As Crônicas de Chanara, que é baseada na segunda obra dessa trilogia. Tem três livros na Espada de Chanara, na trilogia, né? Três trilogias. Tem A Espada de Chanara, tem As Pedras Élficas de Chanara, e tem The Wish Song of Chanara, que não foi publicado no Brasil ainda, e nem em Portugal, pelo que eu tô vendo aqui. Essa Crônica de Chanara é baseada no segundo livro. Por que foi escolhido o segundo livro e não o primeiro? A saga de Chanara deve ter... Ela foi lançada em 77, e ela tem mais de 20 livros, se eu não tô enganado. Eu não sei exatamente quantos livros são. Mas, eles dizem que a Espada de Chanara parece um pouco com o Senhor dos Anéis. Porque tem uma jornada, tem elfos, tem trolls, tem a procura por essa... tem uma magia que vai mudar, que vai salvar o mundo. E a Chanara é um mundo de fantasia, que ele é, que ele surge. O mundo de Chanara, ele não é no passado, é no futuro distante, onde o mundo foi destruído por uma guerra nuclear e química. E aí, milhares de anos depois, a humanidade ressurge, e a magia é mais forte que a ciência. Não tem ciência em Chanara, tem mais é magia. E o que acontece? Essas raças que evoluíram ou involuíram do ser humano, que são os trolls, os elfos, você tem os gnomos também, que eles estão nesse mundo de Chanara futurístico. E aí, o que acontece? Você tem os seres humanos também, e parece muito com a Idade Medieval. Eles estão assim naquela... É uma era pré-industrial, é tipo a Idade Medieval. Não tem, assim, revolta, não tem... Eles são os medievais do futuro. Eu achei até engraçado, porque nas crônicas de Chanara, que é o seriado da MTV, apareceu um revolve lá, mas assim, não tem nos livros. Não tem nos livros, entendeu? A MTV, o que ela fez? Ela pegou a trilogia da Espada de Chanara e atualizou. Não tem tanto romance. Por exemplo, esse segundo livro, As Pedras Elficas, tem três personagens principais, que é a princesa Ambele, que é elfa, tem um meio elfo, na verdade, ele é menos que meio elfo, porque ele tem menos de metade de sangue elfo, que é o Will Osforth, e tem a Eretria, ou Eretreia, que é uma nômade. Então, assim, não tem tanto romance desses três personagens no livro As Pedras Elficas de Chanara. E a MTV fez um balaio de gato tanado lá na série, lá pegando outro, e assim, foi uma situação, assim, que eu não sabia mais quem era quem, mas assim, dentro da questão do amor na série da MTV. Porque não tem quase nada disso no livro. No livro não tem. Mas olha, é uma recomendação, porque são livros de fantasia fantásticos, espetaculares, uma qualidade. Não, gente, já venderam, assim, já venderam uma quantidade absurda de livros, desse universo de Chanara fora do Brasil. E agora, ele foi lançado pela saída de emergência Brasil. Parece-me que esse selo não deu certo, porque é parceria com uma grande editora brasileira, eu não me lembro qual que é agora, e parece que ele foi vendido para outra editora. Então, nós estamos nesse ato aí, porque o terceiro livro da trilogia da Espada de Chanara não foi publicado no Brasil ainda. E só Deus sabe quando é que vai ser. Então, assim, mas o primeiro e segundo livros, que são A Espada de Chanara e as Pedras de Elfro de Chanara, eles já estão publicados em português e estão fáceis de achar no mercado. Quando eu fiquei sabendo que a MTV ia fazer uma série com esse livro, eu pensei, nossa, vai estragar tudo. acabou, vai acabar com tudo. Engraçado, é como a MTV gosta de guerra nuclear e futuro, agora The Hundreds, agora Espada de Chanara, é uma coisa muito louca essa MTV. Se eu não estou enganado, lá nos anos 90, aquele Eon Flux, acho que era na MTV que passava, né? Guerra nuclear também. Qual? Guerra nuclear também, não é? É, é um desenho futurístico, um desenho futurista, uma coisa bem, tinha muito sexo, violência no desenho, uma coisa meio... MTV também é um canal team, né? Se não tiver... É, se não tiver, não tem. Não tem audiência, então não tem... Exatamente, então eles investiram. Eles escolheram investir pesado nessa questão do romance, dos personagens, dos personagens, assim, dos protagonistas, né? Agora, eles capricharam, assim, eles investiram pesado, tanto que teve um movimento na internet recente, pra forçar a MTV a renovar. E, gente, infelizmente, a verdade é que esse negócio é a lei do mercado, se não der dinheiro, eles não vão renovar. E aí, eles renovaram agora, e eu tô se meio com medo de eles renovarem e investirem menos do que eles investiram na primeira season, né? Então, vamos ver o que vai dar. Terminou diferente do que terminou no livro, então, assim, vamos... É um caminho até meio perigoso, porque terminou bem diferente do que tá no livro. Então, parece-me que agora a MTV pegou a ideia dos personagens, da Xanara, porque uma coisa que tem, que eu acho que dificulta, eu até comentei isso no Batalha dos Nets, no nosso... no canal do Santo Cláudio, que uma coisa que dificulta muito pra ter investimentos é que nessa trilogia de Xanara, os protagonistas de cada um dos livros não são a mesma pessoa, não são as mesmas pessoas. Então, por exemplo, num é um filho, aí no outro é um sobrinho, e aí, depois, no terceiro, é o filho do sobrinho. Então, assim, seria até complicado você colocar, você mostrar pras pessoas uma série na televisão que cada temporada fosse um grupo de personagens, de protagonistas diferentes. Ia dificultar muito. Tem o Alan, que aparece em todos, pelo que eu tô vendo, mas assim, isso dificultaria muito pra se entender. Então, a MTV pegou a história, ela inspirou, ela seguiu mais da metade na história, mas daí, em determinado momento, ela foi, opa, agora os personagens são meus e eu faço o que eu quiser com eles, eu tô pagando. e foi por aí. É, e outra coisa, quando algo que envolve fantasia vai pra televisão ou vai, ou vira jogo, o pessoal reclama muito da, como é que eu posso dizer, da fotografia ou dos personagens, que a roupa não tá igual também, isso muda na, pra TV? Não, isso aí até que parece, parece que, que eles seguiram, eles, eles investiram pesado nisso. Agora, eles fizeram umas mudanças muito loucas, por exemplo, não tem nenhuma cena no mar e a foto principal do, do, do pôster, do, do crônico de charada da MTV é eles na praia. E aí assim, por exemplo, tem, tem lagos lá, mas que não aparecem e aparece um lago tipo um mar perto do castelo dos elfos, assim, um negócio que não tem no livro. Outra coisa também, na série da MTV sempre aparecem, é, construções antigas das grandes cidades, né, e no, e no livro não tem isso, tem alguns, tem alguns momentos isolados, por exemplo, na espada de chanara, que é o primeiro livro, em uma cena, eles entram numa cidade antiga, mas tirando isso aí, não tem quase momento algum, sem tanta, não, e tem um excesso de construções que estão aparecendo ali no seriado da MTV, mas ficou bonito, eu achei que visualmente ficou bem bacana. não que isso seja ruim, é liberdade artística, mas uma coisa que eu senti, eu senti falta, e aí foi questão de dinheiro mesmo, é que as batalhas da espada de chanara, por exemplo, dos elfos contra os demônios, e dos humanos contra o, o pessoal que estava tentando invadir, é o dos demônios mesmo, né, elas não chegam nem aos pés, as batalhas, as batalhas são batalhas assim, que parecem milhares de soldados, lutando contra os demônios também, milhares de demônios, e na espada, e você vê no seriado da MTV, que... 30 negros de cada lado, exatamente, isso me lembra até alguém, alguém perguntou para o George Martin, o que foi a coisa que ele não gostou, que ele achou que podia ter sido diferente, do que no livro, eu só não estou enganado, ele comentou que foi a morte do rei Robert, que teve uma caçada, que não apareceu, tipo assim, o rei Robert quando morreu, ele estava acompanhado de poucas pessoas, e aí todo mundo reclamou, gente, como é que um rei vai para uma caçada, e só tem tipo assim, um 5 gato pingado com ele, tinha que ter umas 50 pessoas, mas aí parece que eles comentaram, que estava, parece que ficou sem dinheiro, para fazer o orçamento, e aí optou por fazer isso, fizeram uma cena meio, a cena realmente é meio estranha. O cara morre, né? O cara morre. O cara morre. Todo mundo morre em Game of Thrones. É, quem não morre, cara? Eu ouvi falar que só vai ter 7 temporadas, mas eu acho isso muito improvável. Gente, eu ouvi falar que vão ter mais 12, que elas vão ter episódios, uma quantidade menor de episódios, por exemplo, parece que a sétima teria 8, e a oitava teria 6 episódios, então cada um está falando a coisa. Mas cada um já é demais. É, está muito dinheiro. Está todo tão rico. Pois é. O Jon Snow está tão rico, que pagou uma mulher para ressuscitar ele. Olha aí para você. Isso é bom, porque isso acontece, quanto mais gente assiste Game of Thrones, aumenta o mercado de livros de fantasia, porque as pessoas começam a interessar mais. Sim, Game of Thrones, aí já pega o Hobbit, ventos, anexos, anexos, e S. Lewis, né? Sim. Só falando um pouquinho mais, Natália, conte-se de suas experiências em... Já falou de jogos, né? Livro de jogos. E em livros de fantasia, o que você gosta? Ah, eu gosto muito de uma trilogia da Maria V. Snyder, que é chamada de As Lendas de Helena Zaltano, só que é conhecida mais como uma série de estudos, porque são três livros. São estudos sobre veneno, estudos sobre magia, e estudos sobre fogo. E esse livro, assim, ele é incrível. A Maria V. Snyder, ela escreve de uma forma, assim, que te laça na história, sabe? Você não consegue parar. Você termina um capítulo, ela solta uma bomba, assim, e você fala assim, não, eu não posso, sabe? Isso é a pior coisa que o autor faz para o pessoal, não é, cara? É muito ruim. É muito bom, cara. É muito bom. Não posso ir dormindo. Não mexe com a gente, né? É, pois é. Não posso ir dormindo, não posso sair de casa, eu preciso terminar com isso aqui. E é assim, eu tenho um hábito, assim, de ler, assim, um pouco menos de um livro por mês, sabe? Eu acabo devorando um mês e um pouquinho. Esses três livros, eu consegui matar eles, assim, em menos de dois meses. Então, para o meu ritmo, assim, foi muito rápido, né? E a história é o seguinte, tem aí Helena Zaltana, ela está no... Ela está prestes a ser enforcada por um crime que ela cometeu, e ela cometeu esse crime mesmo, sabe? Ela não se arrepende nem um pouco, que é ter matado uma pessoa, né? O filho de uma pessoa importante. E aí, quando ela vai ser executada, chega na hora, fala assim, ó, na verdade, a gente tem aqui um trabalho para você. Você pode ser provadora de comida do rei, do rei não, do comandante. Lá tem um comandante. Ou você pode morrer. Agora. O que você quer? Obviamente que ela topou ser provadora de comida do comandante. E ela pensou assim, ah, eu vou fugir, né? Não tem problema, eu vou ficar um tempo fazendo hora aqui, e depois eu consigo fugir. Só que ela passa por um treinamento para poder ser aprovadora, porque ela tem que sobreviver ao veneno, né? Ela não pode simplesmente beber o veneno e falar... E morrer. Ela tem que, pelo menos, identificar o veneno, porque a partir do momento que eles sabem que veneno que é, eles sabem de qual parte, de qual região, esse veneno vê e sabe quem é que tentou envenenar o comandante. Bom, Nath, eu já vi, eu já assisti várias, várias resenhas, americanas, assim, no YouTube, de youtubers, elogiando muito esse livro, viu? Falando que ele é muito bom. Uhum. Isso mesmo. Ele tem, nossa, ele mexe com muitas questões. Tipo assim, questão de igualdade de gênero. O comandante, ele escolhe as pessoas que vão trabalhar com ele pela inteligência e pela habilidade, e não pelo sexo. Isso é dito assim, logo nas primeiras páginas do livro. Então você tem, assim, mulheres muito importantes no livro, sabe? Você tem questões políticas também, porque você tem Isshia, que tem um comandante, que Isshia vive praticamente numa ditadura. E você tem Sitia, que ela fica aonde é o, porque assim, em Isshia não pode ter magos, não pode de jeito nenhum, porque o comandante não gosta de magia. Em Sitia, em Sitia, é onde ficam os magos. E aí é outra coisa que está acontecendo lá, que só vai ser explorada nos próximos livros. O sistema de magia mesmo funciona da seguinte forma. A magia é como se ela fosse um tecido que paira em cima das nossas cabeças. Toda vez que alguém faz uma magia, ela puxa um fio desse tecido, e esse tecido vai se desfazendo. E ele não é colocado, não tem uma forma de você colocar mais lá, sabe? Então também tem esse negócio de que tem magos, mas a magia é limitada. Então o mago dá porrada para poder economizar mana, sabe? Então... Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Como é que é a escrita? Ela é uma escrita, assim, difícil de ler ou é fácil de ler? Não, super fácil de ler, muito fluido, tá? É bem bacana mesmo. Esse livro é muito bom. Ah, e tem outro conceito interessante desse livro também, é o conceito anti-mago, que tem um dos personagens que ele é o anti-mago, ou seja, magia não funciona com ele. É uma grande vantagem quando você luta contra magos, agora é muita desvantagem quando você é aliado, porque se você se machucar e precisar ser curado, não dá para você ser curado com magia, sabe? É interessante, né? É um ponto forte e um ponto fraco, né? Exato. Ele, ao mesmo tempo, ele não pode ser assassinado pelo magma, se magia puder salvar a vida dele, de repente ele vai morrer, né? Porque não vai funcionar, né? Exato, exatamente. A coisa que você falou aí de magia, apesar de eu não ter lido ainda, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar, é da obra do Patrick Rothschild, O Nome do Vento, que dizem que é um dos melhores sistemas de magia que está publicado, né? Na literatura de fantasia mundial, né? Então, assim, parece que eles acionam a magia pelas palavras, eu acho, né? Pelo nome das coisas. Então, assim, é o Nome do Vento e o Temor do Sábio, que são dois livros. Parece que é uma trilogia, mas o terceiro livro não foi escrito ainda pelo autor para desespero, assim, de uma legião de fãs imensa. Inclusive, para você ter uma ideia, o Patrick Rothschild, eu tive a oportunidade de assistir um painel que ele estava lá, se bem que ele não falou tanto lá na Comic Con de 2015, em San Diego, mas, assim, ele tem muitos fãs no mundo todo. A Crônica do Matador do Rei, meu primeiro dia, O Nome do Vento, que é o primeiro, e o segundo, O Temor do Sábio. E dizem que o sistema de magia é na base das palavras, né? Então, eu só queria dizer que tem uma coisa que eu acho, quer dizer, que eu acho não, que eu penso sobre provadores, tá ligado? Esses caras sofrem muito, meu, sofrem pra carão. Tudo se o comandante vai comer alguma coisa, o cara tem que fazer antes, tá ligado? Eu não concordo com isso. Pra mim, tinham que abrir uma PEC pra uma lei, os caras não podem fazer isso a vida toda, cara. Até porque sempre morrem. Eles faziam por um tempo, é que morreram, né? É, porque morrem, cara. É, é... A primeira pessoa que você sabe que vai morrer é o cara que vai provar alguma coisa. Não é à toa que ela tava ali já pra ser executada mesmo pelo crime que ela cometeu. Eu falo assim, ah, vem cá provar. Beleza. É, vem, prova. É, vem cá provar. E ela, tipo assim, ela passa por treinamentos, meu Deus, ela toma todo tipo de veneno, tem hora que ela fica desacordada no chão, acorda toda vomitada, não sabe o que aconteceu, então, sabe, é terrível. É terrível, cara. É uma coisa que eu vou falar pra você. Provadores, gente, nunca sejam provadores, viu? Então, Lélio. Tá, a próxima dica agora nós vamos conversar um pouco sobre uma das sagas que eu mais gosto, assim, de fantasia medieval, que é a Queda dos Enros, né? Essa Queda dos Enros, pra mim, é uma... é fantástica, ela foi escrita, ela tá sendo escrita, né, pela Morgan Rhodes, que é uma editora, é uma escritora canadense, ela é formada por seis livros, e é uma fantasia medieval, falando de três reinos, que... de mítica, onde a magia estava esquecida desde tempos imemoriais. e aí, depois, essa magia ressurge, é... eles estão atrás de um instrumento muito poderoso, e são jovens que são os protagonistas, né? São duas princesas e um príncipe também que são protagonistas, cada um de um reino, e acaba se misturando aí, e acaba ter um pouco de romance entre eles aí também, entre alguns, tem um romance proibido de um... de uma pessoa que acha que é irmã da outra, adotiva, depois descobre que não é irmã de nada, e tem um... é um tema... é meio complicado, mas assim... e tem, então, é o Cleo, a Lucy, o Magnus, e o Jonas é o Rebelde, então são quatro os personagens principais. Então, já tem... são seis livros, a Morgan Rhodes já definiu que são seis livros. Como é que está essa situação? É a seguinte, já foi publicado nos Estados Unidos, acabou de ser publicado o quinto livro da... 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 da Queda dos Reinos. No Brasil, está sendo publicado agora, acabei de comprar nos primeiros... das primeiras compras que eu fiz agora, é... após o lançamento, o quarto livro. Então, o que é que já tem então no Brasil? Você tem o primeiro que é a Queda dos Reinos, você tem o segundo que é a Primavera Rebelde, e você tem o terceiro que é o espetacular A Ascensão das Trevas, gente. E olha, quem gosta de Star Wars vai adorar, porque... a questão da magia que vai corromper as pessoas, ela é muito... ela é muito patente aqui pra... pra alguns... alguns personagens dessa saga aqui. principalmente uma que começou muito bem no primeiro livro e ela começa a gostar dessa... do poder e começa a achar que está tão conspirando contra ela. Então, então, tá aí. O quarto livro que acabou de ser lançado no Brasil se chama Maré Congelada. Então, Maré Congeladas. é um... é young adult, né? Não é pra criança e nem pra... talvez adolescente, que tem uns tempos um pouco pesados lá. É um pouco violento, morre muita gente, assim, tem até... eu já participei de alguns podcasts que as pessoas falam que a Queda dos Reinos é um Game of Thrones team, mas eu não sei se chega a ser isso, porque ao contrário de Game of Thrones que tem muitos detalhes, você não consegue avançar muito rápido na leitura, a Queda dos Reinos são livros fáceis de ler, são livros que, apesar de ter 400 páginas, é pouco mais de... de 450, é 423, né? Eles são livros fáceis de ler. Você lê, talvez, em três dias um livro desse, porque ele é empolgante de ler, ele é fácil de ler, as letras são grandes, o papel é bom. Aqui no Brasil está publicado pela editora seguinte e é uma temática legal. E outra coisa, são jovens, pegando carona naquela onda de filmes de aventura que os jovens estão à frente, aqui são jovens, são três jovens, são pessoas novas, pessoas de 20 e poucos anos que estão à frente de toda essa confusão de luta dos reinos que acabam escravizando um reino escravizando o outro e tem magia. Gente, as cenas de magia são bem interessantes assim, as reviravoltas, né? Então, tem elementos que interessam a todos em fantasia. Não tem trolls até agora, até eu não vi trolls e gnomos, agora estou vendo só assim, mas é ser humano, mas tem muita imagina nessa série A Queda dos Reinos que eu indico para vocês está publicada no Brasil pela editora seguinte. E assim, Lélio, o bom de livro de fantasia é que você pode imaginar cenas, entende? Ela vai falar a cor e aí você coloca na sua mente o jeito, a fórmula, a magia e tal. Isso que é um empolgante também, você pode imaginar e criar o seu mundo ali dentro. tem até assim, tem uma, o Tio Nito lá do blog do Tio Nito, ele fala que agora assim, os leitores estão buscando isso, estão buscando a experiência da cena, então, os livros hoje, a escrita, gente, é muito mais fácil ser um livro de fantasia moderno, de um livro de fantasia que foi escrito há 50 anos atrás. Ler O Senhor dos Anéis não é qualquer um não, apesar de ser um livro maravilhoso para ler, é uma linguagem mais difícil de ler, então assim, então, os autores atuais eles estão buscando, apesar de usar uma linguagem mais rebuscada, mas eles estão buscando ser populares, porque senão o povo não compra. Infelizmente, infelizmente, as fações é essa. Se tiver dificuldade mais para ler, as pessoas não lêem. Sim, talvez por isso não chega tanto ao Brasil, que você tem clamado aí. Sim, como você falou, e outra coisa que eu quero falar para você, aproveitando isso aí, que é a próxima dica, antes de você passar para a Natália de novo, tem uma trilogia que eu quero recomendar para vocês que é fantástica, e depois eu descobri que não é uma trilogia, ela tem mais livros lá fora, mas parece que é a trilogia Elfos, é uma trilogia muito legal, ela foi lançada no Brasil pela editora Brasil, não, é a editora Europa, ele, são, como é que fala, livros de, de nórdicos lutando com magia, tem até centauro esse livro, eles estão lutando numa região nórdica, aí eles atravessam o portal do tempo e vão lutar lá no reino dos elfos, e aí a rainha dos elfos, ela é, ela é uma pessoa assim, que não é tão boazinha, igual a gente vê os elfos bonzinhos lá do Senhor dos Anéis, né, ela é uma pessoa que fala assim, eu vou tomar teu filho, se você fizer isso para mim, e a pessoa desesperada vai, faz a promessa de entregar o filho, e quando ela menos acha, a rainha foi no outro dia, ela levou o filho dela e assim, o Brasil também, ele nunca teve uma, um sentido histórico, de ter, tipo, muitos nerds, tá ligado, para ler o livro, então, quem sabe, é um receio do pessoal do mercado de fora, ah, não vou investir muito no Brasil, porque lá ainda não tem gente que curte essa área, agora que a gente começou a desenvolver esse sentido nerd da história, todo mundo quer ser nerd, porque, pô, ser nerd agora é cool, é bom, é legal, mas, antigamente, né, você não via muito, muita gente sair com Darth Vader aí, pela rua, você não, você não ia ver nego vendo Star Wars todo dia no cinema, hoje você vê, entendeu, tem eventos, eu até, assim, eu até fico triste, porque essa trilogia, ela é muito boa, ela é fantástica, ela é muito bem escrita, assim, outra coisa, principalmente no segundo livro, às vezes os elfos partem numa viagem lá, eles vão atravessando portais e vão passando de dimensão, atravessando de uma dimensão para outra, eles não ficam só nessa, na terra, entendeu, ou de repente ficam só no reino dos elfos, não, eles estão, eles estão, eles estão em uma missão para encontrar uma pessoa e eles vão procurando, como é que fala, portais, e vão atravessando e vão saindo, assim, em reinos, assim, cada vez mais, mais fantásticos e eu acho interessante que a leitura é cativante, parece até, Nath, um pouco do, tem um nórdico nessa trilogia Caçada dos Elfos, ele parece muito com o Logan Nove Dedos lá do, do, a primeira lei do Job Cromwell, é muito interessante, assim, e é um autor, é Perna, Ren, H-E-N-N-E-N, gente, eu não vejo nada desse rapaz em lugar nenhum, e parece que são mais livros lá fora, mas no Brasil, por enquanto, só a trilogia Elfos que foi lançada, ela está até com um descontão bom aqui na internet, e parece, eu não conheço uma pessoa, eu converso com todo mundo que eu posso sobre literatura de fantasia, as pessoas desconhecem essa trilogia, e eu falo com vocês, é uma das melhores coisas que foi publicada em língua portuguesa até hoje, literatura de fantasia, que se chama a trilogia Elfos, que são três livros, A Caçada dos Elfos, A Pedra dos Alvos, As Pedras dos Alvos, e As Estrelas dos Alvos, então, gente, quem, como é que fala, gosta daquele teatro de fantasia, de Elfos, de portais, bruxas, de feticeiras, vai apaixonar com essa trilogia Elfos, que foi publicada no Brasil pela editora Europa. Eu gostaria de falar sobre um livro que eu não li, mas que eu recomendo mesmo assim, que está na minha lista aqui para poder ler, que também é lá da Bienal, da Renata Ventura. Eu comprei da mão dela, ela estava lá vendendo, se chama A Arme Escarlate. A ideia dele é muito boa, sabe, porque ele é, inclusive, é resumido aqui como o Harry Potter do Dona Marta, lá no Rio de Janeiro. É o Harry Potter da favela. E, assim, ele é muito interessante por causa dessa proposta, voltado para o público mais adolescente, mais infantil, né, e também é que a autora usou a formação dela, porque ela escreveu uma dissertação na formação dela chamada 100% OFF, o Manual do Colonizado, que fala um pouco sobre a colonização cultural do brasileiro, sabe, e ela acaba abordando esse tema nessa obra aqui. Então, eu acho que ele deve ser bem interessante, assim, e por isso que eu estou recomendando altamente aqui mesmo sem ler, tá? A história do livro parece ser muito boa, cara. Conta a história de um menino de 13 anos que, no meio de um tiroteio, descobre ser bruxo. Muito louco. Sim, é, ele está jurado de mó. Aham, passa no Rio de Janeiro. na favela de Santa Marta ainda, cara, muito bom. Muito bom. E outra coisa interessante também que o Tio Nito lá do blog do Tio Nito, gente, eu recomendo muito esse canal no YouTube do Tio Nitro, que é sobre literatura de fantasia. Ele fala muito isso, sobre a questão de obras, assim, com a história no Brasil, porque isso é muito interessante, obras de fantasia com a história no Brasil. Então, agora está surgindo muita gente que está fazendo isso e isso está sendo muito bom para o país também. Não é, assim, eu optei por escrever um livro de fantasia, que é uma fantasia medieval, assim, anos 80, tipo o Hilo, porque aquilo ali me marcou, mas, assim, se tivesse me marcado talvez uma história no Brasil, eu teria me inspirado para fazer no Brasil história. Mas eu acho muito bacana a gente prestigiar esses autores nacionais também para levar também a cultura brasileira e também a literatura de fantasia brasileira para lá para fora. Sim, sim. O pessoal tem uma cultura de fazer livro de fantasia inspirado na Irlanda, Nova Zelândia. Muito. Metade do livro de fantasia e a história na Inglaterra. Sim, sim. O que eu vou continuar aqui? Thomas, é o seguinte, o Nath, a Ames Carlate, ela foi publicada pela Renata Ventura em 2011, eu estou vendo aqui, e... eu não estou vendo a editora, acho que parece que é a edição do autor. É Novo Século. É Novo Século? Novo Século. Novo Século, né? E agora, em 2014, ela lançou a continuação, a Comissão Chapeleira, que é o volume 2 dessa saga, Armas Carlate. Então, escarlate. Então, está na Amazon, está fácil de achar, os dois livros estão à disposição aqui, entendeu o que é? quem quiser comprar, só entrar no site da Ames e procurar Renata Ventura, que nós temos que prestigiar os autores nacionais. Ela escreveu, inclusive, uma dedicatória mais bonitinha aqui, no livro, escrito assim, Natália, descubra toda a magia que há dentro do Corcovado. Um grande abraço. Por fim. Inclusive, ela está com... eu estou entrando aqui, ela tem três perfis no Facebook, e... funcionando daqui agora, porque eu acho que tem que prestigiar essas pessoas. Gente, a próxima dica, então, de livro para vocês aqui é um dos melhores autores de fantasia do momento que está bombando, que é o Brandon Sanderson. O Brandon Sanderson, ele, ao contrário do Job Crump, que é um escritor inglês, o Brandon Sanderson é um escritor norte-americano de fantasia e ficção científica. E o Brandon Sanderson, ele despontou quando ele foi escolhido para continuar uma série de fantasia que se chama Roda do Tempo, que ela tem 14 livros, gente. E no Brasil parece-me que foram publicados, eu acho que, quatro livros dessa série, a Roda do Tempo. E o Robert Jordan, que foi o idealizador da Roda do Tempo, ele faleceu, eu acho que, no sétimo ou oitavo livro, se eu não estou enganado. E aí, o que acontece? O Brandon Sanderson foi escolhido para ser a pessoa que substituiu o que ia suceder o Robert Jordan nessa série, A Roda do Tempo. E aí, ele bombou, ele escreve muito bem, ele tem, como é que fala, uma pegada muito legal, ele desenvolve bem essa questão da fantasia e levou para um outro nível. Então, o que acontece? Nós temos três livros do Brandon Sanderson publicados no Brasil. nós temos o Elantris, que é um livro, que é muito, é um livro único, não é uma trilogia. Ele tem 570 páginas, mais ou menos. Ele fala o seguinte, ele fala de uma cidade amaldiçoada. Ele fala que Elantris era a capital de Arelond, colossal, linda, literalmente radiante e repleta de seres benevolentes, que usavam suas poderosas habilidades mágicas em benefício de todos. Só que aí houve uma maldição e há 10 anos, no entanto, a capital de Arelond caiu em desgraça. Uma maldição misteriosa devastou Elantris e os corpos de seus habitantes, que agora vivem na decriptude e intensa dor. Os elantrinos tornaram-se criaturas sem poder, enrugadas e parecidas com leprosos. É a própria Elantris que ficou sombria e imunda. O que acontece? Esses personagens, eles passaram a sentir por mortos vivos. E aí o que acontece? Comece o livro com um príncipe que é casaco com uma pessoa de outro reino e ele acaba acordando de manhã e descobrindo que está com essa maldição e é jogado nessa cidade de Elantris. É muito interessante, gente, a capa é muito linda, a capa desse livro. Ela é feita pelo Victor, Victor Fletch. O Victor, ele é, Victor Fletch, ele é um alemão, inclusive, foi a pessoa que eu tive através da Marina Ávila ou pelo escritório da Marina Ávila de São Paulo. Nós tínhamos a possibilidade de contratar para ter a capa do primeiro livro do A Imandade dos Pares, que é o Provação. O Victor foi muito prestativo e assim, está participando desse projeto com a gente, já mandou duas provas e está desenvolvendo o final da capa. E ele fez a capa do Elantris. A capa dele é linda e o Victor é muito capaz. O livro Elantris, ele é um livro único, não é uma trilogia nem nada. E você tem também, que foi publicado no Brasil, do Brandon Sanderson, que é talvez o livro mais importante dele, que é a saga Mistborn, Nascidos da Bruma, que fala que há milhares de anos, as cinzas caíram e nenhuma flor florescia. Então, os plebeus eram escravizados, relegados a viver na miséria e com medo. E aí, um senhor soberano reinava com o poder absoluto e aterrorizante, um ser divino invencível. E é nesse momento, quando a esperança estava perdida, que um meio escar traumatizado e desiludido a reencontra nas profundezas da prisão mais infernal do senhor soberano. Kelsey teve um estalo e encontrou em si os poderes de um nascido da Bruma. Então, os nascidos da Bruma são esses seres com poderes mágicos que vão enfrentar essa tirania desse senhor soberano. Então, você tem no Brasil já publicado, eu até conferi agora na Amazon, antes de falar um pouquinho para vocês aqui. Você tem o Mistborn, Nascidos da Bruma, o Império Final, que é o volume 1. E você tem também o volume 2 dessa saga Mistborn, que é o Poço da Ascensão. A capa do livro é muito bonita. A capa brasileira, gente, eu estou lendo aqui agora, a capa do volume 1 e a capa do volume 2, que são maravilhosas. Elas foram desenhadas pelo Mark Simonetti, que é esse cara que faz essas capas maravilhosas de Game of Thrones. As capas, eu não sei se a capa de Game of Thrones no Brasil andou mudando, eu vi que ela teve uma mudança recente. Eu não sei qual que, se a nova ou anterior que o Mark Simonetti fez, mas as capas do Mark Simonetti são maravilhosas. São capas assim, de vez em quando eu baixo, elas em wallpaper, que coloco no meu computador, porque dá gosto de você olhar para as capas, que são maravilhosas. A do Victor Flash também, está seguindo o mesmo caminho também. Então, o Mark Simonetti fez as capas, tanto do Império Final e o Posto da Seção. Parece-me que o terceiro livro dessa saga não foi publicado ainda, do Misty Bono, do Brandon Santos. Vamos aguardar então. Quem está muito elogiado, quem leu, gostou muito, e é uma coisa que o Batalha dos Netos recomenda, com certeza. Mas quem quiser começar lendo o Brandon Santos, talvez ler o livro Elantris, que é um livro único, vai ser talvez mais interessante para entender melhor como é que funciona e aproveitar melhor a escrita do Brandon Sanderson. E a capa do livro de fantasia é o que coloca o leitor mais apaixonado. Cara, eu estou vendo umas capas aqui. A Maldição do Tigre, a gente gravou para o Batalha dos Nerds. Tem a capa de Um Mago também. A Trilogia dos Espinhos, eu acho que as capas da Trilogia dos Espinhos são lindas. Muito bom, cara. As capas são lindas. O primeiro livro que é Prince of Thrones é, porra, do caramba. É algo, nossa, eu não tenho nem o que dizer das capas de livro. E aproveitando o que você falou, não podemos deixar de falar também. Trilogia dos Espinhos, as estradas do Império Destruído, um cenário abandonado há milênios pelos enigmáticos dos construtores. É nessa nova era medieval que o Príncipe Honório se vê obrigado a amadurecer para saciar seu desejo de vingança e poder. Então, começa com o Príncipe dos Espinhos, depois o Imperador, me rei. Então, a gente imagina que é onde prepara essa saga. Primeiro, ele é amaldicionado, ele tem todo um sentido histórico nele. Aí ele começa a ver, ah, não, pô, acho que eu estou fazendo errado isso daqui. E depois ele conserta a besteira que ele fez no início. Exatamente. Então, outra coisa também que eu quero falar, eu quero aproveitar e mandar um abraço para Marina Ávila e quero deixar aqui uma recomendação para vocês que querem escrever livros e vocês precisam de um capista. Procurem capistas profissionais. Eu procurei durante mais de ano pessoas para desenhar a capa dos meus livros. E eu vou te falar uma coisa, é, eu tive, teve vezes que eu cheguei para o lugar a conta da pessoa, a pessoa, eu falei, pulou fora, não quis nem candidatar para escrever, desenhava muito bem. e procurei outras pessoas que faziam quebra-gás. E há pessoas até que desenham, mas que não tem o profissionalismo de uma pessoa que só dedica isso. Então, eu quero indicar para vocês o escritório da Marina Ávila, ele está na internet, é só se escrever Marina Ávila, capista de livros, vai aparecer o escritório dela que fica, acho que fica em São Paulo, no Rio, se eu não estou enganado. Eu resolvi tudo por ela, por e-mail, ela foi super profissional e ela me ajudou a fazer a ponte para a gente contatar o Victor Fest lá na Alemanha. E ela é o seguinte, a Marina Ávila trabalha com vários projetos, ela tem um tipo de capa para o que você precisa. Se você quer fazer um e-book para vender na Amazon por sua conta, a Amazon não tem dinheiro. Faça também um orçamento com a Marina, porque ela tem preços mais acessíveis para e-books. Ela sabe que a pessoa que vai colocar um livro na Amazon, de repente, ela não tem dinheiro para fazer uma produção. Então, ela tem várias opções lá de projetos para cada realidade de cada autor. Então, não deixe, então, de pesquisar, de fazer um contato por e-mail com a Marina Ávila, que eu recomendo muito. A Marina Ávila é muito profissional. A Marina Ávila fez as capas. Quando você entra no site dela, você vê que algumas capas de livros famosos de fantasia, ela trabalhou em algumas capas dos livros da Fadinha, como se chama aquela Fadinha mesmo? A Carolina Munhoz. Nossa, as capas dos livros dela que você vê no portfólio dela são maravilhosas. Então, gente, uma coisa que eu quero sugerir para vocês é isso. Não deixem de fazer uma pesquisa no portfólio da Marina Ávila e se você for lançar o seu livro, não importa a área que for o seu livro. Você, como é que fala? É Tami Luciano, que é uma escritora que está bombando aí. A capa é da Marina Ávila, o Sonhei que Amava Você. Eu estou olhando aqui. Poxa, quer ver? Tem... Você tem aqui Feita de Vidro da Thais Amba. Limbo, que é um livro que eu vi recentemente sendo recomendado aí. Fada Madrinha da Kate Williams. E tem... Deixa eu achar aqui o livro da K. O Mundo das Vozes Silenciadas da Carolina Munhoz e da Sofia Abrão. É um livro publicado pela Roco em 2015, o selo Fantástica. A capa quem fez foi a Marina Ávila. Então, gente, você pode ter uma capa linda para o seu livro se você procurar profissionais competentes o bastante e a Marina Ávila é uma possibilidade para você chegar lá. Tá bom? O livro O Inverno das Fadas, que é um livro de 2012 da editora Leia do selo Fantasy, da Carolina Munhoz, também foi a Marina Ávila que participou da produção. Então, assim, ela dá total assistência para você ter uma capa linda para o seu projeto. para poder fechar aqui os livros, a minha recomendação, eu vou recomendar Ouro, Fogo e Megabytes, que ele vem de uma série de livros chamado Legado Folclórico. E foi escrito pelo Felipe Castilho, ele também é nacional, e ele é o contrário da Arma Escarlate. Eu li, sabe? E posso falar que ele é bem, ele é infanto juvenil mesmo, sabe? Os desenhos são bem feitos e eu gostei muito dessa releitura do folclore que ele faz, porque Monteiro Lobato colocou as criaturas do folclore como se fossem coisas fofinhas, como se fossem coisas assim, sabe? que não vão te fazer mal. Até a própria Cuca mesmo, ela é engraçadinha nas histórias de Monteiro Lobato. Só que, aqui eles fazem uma releitura e, tipo assim, a Cuca mesmo é uma coisa absurda. Eu jamais gostaria de encontrar algo como a Cuca. Eu não sabia que... Mas a Cúpula do Ziz Picapó também é vilã, né? É vilã. Mas é aquela coisinha, ah, tá bom, não vou fazer nada com você, não. Aí todo mundo passa a perna nela. É, ela é boa. Achei de ser Bocoroga, né? É, ela é a boba. Aqui a Cuca, do jeito que ele foi explicado, assim, que é de acordo com o folclore mesmo, ela é um bicho que quando ele encarica com você, enquanto ela não te matar, ela não vai sossegar. Ela vai te perseguir e ela vai te matar. Então, assim, é apavorante, assim, sabe? São coisas que realmente dá medo. São criaturas do folclore também, algumas que a gente também nem conhece, porque são de regiões diferentes. ele até cita aqui um cara, eu esqueci o nome, mas que ele é especialista em folclore brasileiro, Cascudo, Câmara Cascudo, lembrei. Sim. Que ele é especialista em folclore brasileiro e ele fez uma... buscando isso, né? Esse resgate cultural brasileiro e ele é citado como uma das pessoas, né? responsáveis por catalogar todos esses seres místicos que existem dentro do Brasil. Muito interessante, recomendo, Infanto Juvenil, muito bacana, tá? Ouro, fogo, megabytes. A capa é muito engraçada desse livro, né? É, tem o Boi Tatar, né? É, o Boi Tatar, isso mesmo. Esse é o Boi Tatar? Eu tô lendo aqui na Amazon também, né, Natália? Ele tem outros livros publicados também. Tem, tem Lua... É, tem vários livros. É interessante a gente prestigiar esses autores brasileiros, assim. E aí eu fiquei curioso, eu vou fazer minha cumprinha aqui na Amazon aqui do Ouro, Fogo e Megabytes, é pra onde chegar aí, né? Uhum. Parece que esse Ouro, Fogo e Megabytes é só... parece que tá disponível só em e-book. Aqui na... Você tem ele físico? Eu tenho ele físico. É, pode ser que... Pode ser que esgotou o físico e tá agora só com... Mas é, tá aqui. Ele tem vários livros aqui na Amazon, né? É um autor que a gente tem que explorar também. Eu vou tentar adquirir esse primeiro aí que você tá sugerindo pra conhecer o trabalho deles também. Felipe Castilho. Felipe Castilho. É, é porque você tinha até falado assim, ah, toda obra de fantasia ela se situa fora do país, né? É. Aí nós temos aqui agora dois exemplos. Muitas. Nós temos dois exemplos aqui. que se passam dentro do Brasil, né? A pessoa, se quiser que você revise o texto pode mandar um e-mail pra lá que... Como é que vai ser? Como é que funciona o revisse-seu-texto.com.br? Você pode mandar que eu faço o orçamento o orçamento gratuito. É só mandar pela própria página mesmo do revisse-seu-texto. E aí eu faço o cálculo dependendo da quantidade de caracteres, dependendo do assunto. aí varia de acordo com a situação, né? Beleza. Eu quero agradecer o Tomás também. Tomás, porque o seu podcast é nosso, do nosso site, Batalha dos Netes. Eu tô triste aqui porque ninguém falou da trilogia Fronteiras do Universo. Fiz questão de ler pra vir aqui. Ah, você leu a trilogia? Você leu os três? Cara, eu li os três. Você leu a bússola de ouro, a faca... Qual que é a faca? A bússola de ouro, a faca... A faca de... É, a faca sutil e a luneta âmbar. É. Você leu os três? Os três. Cara, muito... E aí, você gostou? Assim, de cara, eu amei a capa. A capa é maravilhosa. Não, a capa do livro, eu vou falar uma coisa pra você, a capa mais maravilhosa que eu vi. Mas, assim, eu não posso falar muito da capa porque eu também li e-book, né? Então, vou falar uma coisa pra você. Mas, fisicamente, deve ser bonito. Você tem a trilogia, você... Nem não, nem não. Eu não estou precisando comprar. É algo muito louco. É algo muito louco. Meu colega tem os três, eu fui na casa dele, fiz questão de abrir o livro, a letra é grande, é bom de ler. Isso é muito importante e é muito conhecido lá fora. Aqui no Brasil também é conhecido, é muito conhecido também, né? Aqui, muita gente conhece por conta do filme que fizeram em cima do primeiro livro, não foi? O filme do... Vou falar uma coisa pra você. Tem algumas críticas. As críticas nacionais é algo muito louco. Nego nenhum gosta. Se você perguntar o que você achou do filme da trilogia, o nego vai falar bom, eu não entendi, mas caramba, você leu, tá ligado? Eles não... Como eu posso dizer? Como ele leva... Quando eles levam esse filme pras telonas ou pra TV ou pro Netflix também, tanto faz, eles têm a liberdade artística. É tipo o que o pessoal deu em Interestelar. Ninguém entendeu o filme, mas, pô... Nossa, eu amei. Pois é. É uma liberdade... Nossa, eu chorei. Eu comprei a trilha sonora. Eu sou apaixonado com esse filme. Interestelar é... A trilha sonora é outro nível. É... Sem explicação. Sem explicação. O pessoal, eles fazem com compaixão, tá ligado? Eles não querem que a pessoa... Ou talvez entenda ou não, é um filme... E olha, daqui a 50 anos eles vão olhar pra trás e vão falar que Interestelar tá no mesmo nível de 2001, cara. É porque o filme é recente. Ah, pra mim, pra mim não. 2001 tá muito abaixo ainda. 2001 não tinha recurso, cara. 2001 não tinha recurso. Mas então, só pra terminar, obrigado por chamar aí. Tamo junto. Qualquer hora é nóis. Eu queria, então, terminar agradecendo a Natália do ReviseSeuTexto.com.br. Agradeço o Thomas e agradeço a você, ouvinte do nosso podcast Batalha dos Nerds, por estar participando desse primeiro que... a primeira edição que é sobre literatura de fantasia. E já anunciando que o Thomas vai estar contratado e nós vamos fazer mais edições e o próximo vai ser ficção científica. Aguardamos você até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O site batalhadosnerds.com.br apresentou mais um podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.